Ao vivo agora com o Isael Espíndola, o Isael chega agora trazendo pra gente as vagas de emprego pra esta segunda-feira da Casa do Trabalhador. Isael Espíndola, como que a gente começa a semana em termos de emprego na Casa do Trabalhador? Bom dia pra você! Muito bom dia, Ana, bom dia a todos. Vamos falar de coisa boa então, né, Ana? 97 oportunidades de emprego para esta segunda-feira, na semana que antecede o Natal, na outra semana já é a semana do Ano Novo. E se você, meu amigo, minha amiga, está desempregado, fique atento, porque a Casa do Trabalhador aqui de Três Lagoas está ofertando aí 97 oportunidades. Vamos lá então, ajudante de carvoaria, 20 vagas, ajudante de obras, também 20 vagas. Atenção você, meu amigo, motorista carreteiro, categoria E, com experiência, 40 vagas. 40 vagas para motoristas com carteira E e também com experiência. E aí, nos demais, nós temos empregado doméstico, fonodiólogo, líder de manutenção mecânica, mecânico, uma vaga, mecânico de manutenção de caminhão a diesel, também uma vaga, motorista entregador, duas vagas, oficial de serviços, uma vaga, operador de moto no liberadora, uma vaga, operador de pá carregadeira, também uma vaga, promotor de vendas, três vagas, serventes de serviços gerais, duas vagas, vendedor de comércio varejista, uma vaga. Então, 97, o destaque é para o profissional motorista, né, Ana, com categoria E e também com experiência. Eu falo motorista porque hoje a gente sabe que a mulher também está aí dirigindo os caminhões, bitrens aí pelas estradas e muito bem sendo conduzida por essa profissional. Bom, tem interesse em participar de concorrer a uma dessas vagas? Tem que baixar o aplicativo MS Contrata Mais, não tem como. Lá você baixa, faz o seu agendamento para ser atendido e aí sim a gente fica aqui na torcida para que você possa aí se enquadrar, né, se encaixar novamente no mercado de trabalho. Ana, então está aí, a segunda-feira, 97 vagas de emprego para Três Lagoas, minha amiga. Daqui a pouco eu volto, Ana, para falar aí de uma ação social que está acontecendo aqui em Três Lagoas. Tchau. Tchau. Tchau.